Muito boa tarde, aliás, muito bom dia a todos. Estamos aqui com muita alegria retornando à Lisboa. Agradecemos o carinho do convite ao senhor Orlando, à Rosarinho, muito obrigado. E muito emocionados também pela oportunidade do lançamento deste livro aqui em Portugal, da autoria do Marco Paulo. A nossa primeira parte diz respeito ao papel de Chico Xavier na transição planetária. E vamos, portanto, tratar deste tema hoje. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas fez uma referência do profeta Joel, que está no capítulo 2, versículos 28 e 29, e no Atos dos Apóstolos, versículos 17 e 18 do capítulo 2, dizendo o seguinte, Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito por sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Vejam bem que este é bem o selo da transição planetária. É bem a cara da transição planetária. A mediunidade presente a toda a gente, em todos os povos, em todas as latitudes, em todas as nações, naturalmente sob o véu e sob a compreensão particular de cada uma delas, em todas as crenças, mas que nos últimos tempos, ou seja, no tempo da transição planetária, em que a Terra estaria deixando de ser um mundo de expiações e de provas, e estaria se iniciando a se regenerar, a mediunidade estaria presente de forma bastante clara. eis, portanto, a tarefa de Chico Xavier na transição planetária, pois que ninguém como ele até hoje nos deixou tantas informações relevantes para a nossa instrução espiritual. Somente até agora, em 2018, nós temos, da lavra de Chico Xavier, 507 livros já publicados. E, sem dúvida nenhuma, a tarefa dele, como que sinaliza a importância do espiritismo como prenúncio do mundo regenerado de amanhã. Aliás, no capítulo 18 do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no item número 9, vai consignar a revelação do espírito de Dr. Berry, item 8 ou 9, não estou bem certo, mas é um dos dois, em que Dr. Berry vai dizer a Allan Kardec que nós, espíritas, não trabalhamos para o presente, e sim trabalhamos para o futuro da humanidade. Eis por que, então, o espiritismo é o prenúncio do mundo regenerado, em que todos, aqui na Terra, saberão ter uma nova perspectiva de vida, uma nova compreensão da existência humana nas suas relações intermundos. No próprio livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec vai dizer, o estudo do espiritismo é imenso, liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. E também podemos pedir ajuda a este aviso legal de Albert Einstein, que diz o seguinte, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E, de fato, a partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, é impossível retroceder. É impossível nos acomodar aos conhecimentos prévios, porque uma nova visão, uma nova perspectiva chegou ao nosso próprio entendimento. E isso já existe aqui na Terra há 161 anos, desde o advento do livro dos Espíritos. Portanto, estamos agora mudando a perspectiva e vivenciando a expansão de nossa consciência. Momento importantíssimo no qual vamos compreender com mais assertividade a nossa própria tarefa aqui na Terra. Qual foi, pois, pergunta-se o papel da mediunidade de Chico Xavier diante da transição planetária. Vou pedir ajuda a um pesquisador da cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, Fernando Worm, que escreveu o livro A Ponte, hoje reeditado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. e lá, com muita propriedade, Fernando Worm vai dizer A obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida por Jesus Cristo. E agora vamos pedir ajuda ao próprio Emmanuel, que no dia 31 de março de 1938, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, psicografou por Chico Xavier, ele que fora um dos espíritos participantes da falange do Espírito da Verdade, que auxiliaram Allan Kardec na codificação espírita, revelação essa confirmada pelo próprio Chico Xavier, está lá no livro Chico Xavier nos 25 anos da Folha Espírita, Lições de Sabedoria, editado pela Folha Espírita de São Paulo, pela nossa querida doutora Marlene Nobre, Chico confirmando que a mensagem de Emmanuel intitulada O Egoísmo e inserida no Evangelho segundo o Espiritismo era de autoria de seu benfeitor espiritual. E, portanto, em 31 de março, dia que se comemorava naturalmente a desencarnação de Allan Kardec em 1938, no Brasil, ele escreve através do Chico O Plano Invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos. Jesus é sempre o nosso mais alto paradigma. E também é Emmanuel quem vai dizer em 1949 na mesma Fazenda Modelo através da psicografia de Chico Xavier no dia 12 de janeiro que a tarefa evangelizadora continua a permuta de nomes não importa. Ora, está aqui ele confirmando que houve permuta de nomes mas ela em si não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconheçamos reconhecemos a governança e a tutela do Cristo o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale acima de tudo a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. clara referência a Jerusalém a imagem da Jerusalém em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Então há um povo que aceita este convite divino de se espiritualizar. em abril de 1920 aí a figura da árvore do evangelho arrancada da Roma e trazida ao Brasil o espírito de Ismael guia espiritual do Brasil vai escrever através do médium Albino Teixeira então participante do grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira e esta mensagem está consignada e publicada na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira em abril de 1920 portanto sete anos antes de Chico Xavier começar a sua tarefa em Pedro Leopoldo Minas Gerais e Ismael vai dizer aquela ocasião a árvore do evangelho semeada a dois mil anos na Palestina eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz onde o meu olhar se fixa nutrindo no meu espírito a esperança de que breve florescerá estendendo a sua fronde por toda parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão portanto também uma revelação profética de pré-ciência de que a árvore do evangelho transplantada ao Brasil ao coração do Brasil haveria de começar a dar os seus frutos de amor e perdão e certamente eles vieram pela mediunidade inequívoca superior gloriosa de Francisco Cândido Xavier até hoje como disse 507 livros de sua psicografia psicofonia clara e audiência e também de intuição consignadas todas nestes livros já publicados até hoje e muitos há ainda por serem publicados quer dizer a obra ainda prossegue a ser frutificada a mil por um numa de suas primeiras obras é sua mãe Maria de São João de Deus que vai escrever sobre o objetivo da tarefa uma vez que ouvira do seu próprio mentor a seguinte explicação cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras olha aí a nossa tarefa cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras e é Emmanuel em pé do Leopoldo quem vai também dizer sobre o futuro da humanidade isso está no livro A Caminho da Luz dizendo que muito breve o homem estará ligado à glória da religião cósmica da religião do amor e da sabedoria que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva vejam bem que o investimento espiritual está aí posto que o homem terrestre estará sim ligado à religião cósmica do amor e da sabedoria integrado finalmente no entendimento de que faz parte de uma família universal aliás é o próprio Chico Xavier em 1971 quem vai também dizer que no programa Pingue Fogo até hoje o programa de maior audiência na televisão brasileira fazer importantes revelações do futuro na segunda parte da nossa exposição estaremos vendo alguns vídeos de Chico Xavier sobre o assunto ele vai dizer sobre o prazo vai mencionar o prazo de 50 anos que ainda vivemos que começara com o dia em que a humanidade pisou a lua no dia 20 de julho de 1969 e no programa Pingue Fogo ele faz menção desse período de exceção que é uma moratória terrestre a se encerrar portanto 50 anos desta data em julho de 2019 também no programa Pingue Fogo ele vai manifestar a sua preocupação com a questão nuclear e com a guerra mundial vai se referir a nova era da humanidade e pela primeira vez na história Chico Xavier é a primeira personalidade de projeção religiosa que de público assume com a maior tranquilidade a existência de humanidades extraterrestres e fazendo referência a elas como nossa família universal portanto Chico Xavier muito à frente de seu tempo naturalmente não compreendido aquela ocasião mas perfeitamente compreendido nos dias de hoje neste mesmo dia em São Paulo no programa Pingue Fogo ele afirma e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para todos nós um futuro imenso diante do universo vejam bem não é tarefa dos espíritos e não é tarefa dos espíritas descortinar os conhecimentos científicos os espíritos podem sim antecipá-los como aviso mostrando portanto detalhes da mediunidade de pré-ciência mas a tarefa é dos cientistas terrestres que tem obrigação de trabalhar para o conhecimento para a busca da sabedoria vemos isto claramente na obra de Kardec no capítulo primeiro do livro A Gênese Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo o capítulo intitulado O Caráter da Revelação Espírita em que Kardec nos orienta dizendo que a revelação espírita tem dois aspectos tem dois caracteres o primeiro deles de revelação divina dada por Deus a seus emissários celestes para a iluminação dos homens mas o segundo caráter é da revelação científica portanto é a tarefa dos homens aqui na Terra que precisam conhecer a verdade através do fruto do próprio trabalho de pesquisa através do fruto da própria perquirição da verdade e aqui Chico Xavier está consignando isto a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo integração cósmica portanto falada por Chico Xavier nesta mesma data é compreender também o nosso papel o papel do planeta Terra da humanidade terrestre no todo universal isto não é novidade afinal de contas o próprio Jesus nosso Mestre Senhor nos orientou através do apóstolo João capítulo 14 versículo 2 que na casa de meu pai há muitas moradas e Chico Xavier dentro desta mesma perspectiva vai dizer no programa Pinga Fogo nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal que não somos o único mundo criado por Deus que coragem teve o Chico não é? em dizê-lo no ano de 1971 no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo então vejam bem nós temos a perspectiva espírita nos colocando visões novas sobre a existência do ser sobre a sua imortalidade sobre a espiritualidade ela nos dá uma expansão de consciência bastante significativa que antecipa de certo modo o mundo de regeneração e nos mostra o caminho da integração cósmica falando sobre isso na década ainda de 80 com Chico Xavier ele vai nos revelar alguns pontos importantes da própria evolução terrestre vai nos falar sobre o período dos 50 anos no livro que depois doutora Marlene Nobre e eu publicamos não será em 2012 que depois vai se desdobrar no documentário Data Limite segundo Chico Xavier e mais recentemente no ano passado a publicação do livro 2019 o ápice da transição planetária nessas conversas com Chico Xavier ele vai nos falar sobre o início do prazo de 50 anos que ele havia referido no programa Pinga Fogo como sendo a data em que o homem pisou na lua tem esta este momento histórico portanto há 49 anos atrás em que um dos astronautas da NASA disse essa frase e morredora um pequeno passo para um homem mas um grande passo para a humanidade aquela época segundo Chico as potências angélicas que dirigem o sistema solar preocupadas com o avanço da ciência terrestre para além das suas próprias fronteiras os homens pisando a lua talvez até com objetivos militaristas objetivos de guerra elas resolveram se reunir alguns segundo Chico queriam que o instituto da misericórdia divina fosse suspenso e a humanidade sofresse a consequência de milhares de anos de desvios mas Jesus em sua bondade infinita ainda advogou a nossa causa pedindo uma extensão de tempo um prazo extra para que pudesse através de seus mensageiros trabalhar as coletividades terrestres principalmente aquelas mais militarizadas aquelas mais que detêm o potencial de destruição e ao final desse conclave o terceiro conclave das potências angélicas nas cercanias da terra sendo que Emmanuel revela no livro A Caminho da Luz que haviam se reunido duas vezes a primeira na própria formação da terra a segunda na vinda do Cristo ao encarnar na Palestina e prevendo a terceira para o final do século XX e Chico então nos revela que esta data essa reunião esse conclave se deu quando o homem pisou a lua então deram-se depois de muitas conversas e deliberações esse prazo extra de 50 anos mas com a condição a condição de que não nos lançássemos a uma guerra de destruição nuclear isto é inaceitável não podemos cair de novo sob o guante belicista as pesquisas aí os sites oficiais demonstram que há nada mais nada menos do que 10.327 ogivas termonucleares existentes hoje em oito países esse arsenal atômico se for explodido tem o potencial de destruir toda a vida terrestre 80 vezes vejam bem e há quem diga que os espíritos não se preocupam com isso como não se temos nós o potencial de destruir a terra 80 vezes é óbvio que eles se incomodam e muito com isso e não somente os espíritos superiores na terra as nossas civilizações extraterrestres irmãs também se incomodam muito com isso e temos portanto a presença deles entre nós nos ajudando no ápice da transição planetária para que não venhamos a cair novamente já falamos da nova perspectiva da expansão da consciência da integração cósmica que nos espera no mundo regenerado de amanhã e hoje precisamos entender que todos nós precisamos construir esse mundo melhor do amanhã o próprio Chico vai dizer também no segundo programa Pinga Fogo realizado em 23 de dezembro de 1971 o seguinte estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária as calamidades sociais espirituais emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta vejam bem Chico diz claramente que todo tipo de calamidade estaria por toda a parte do planeta calamidade social espiritual emocional e física mostrando que o ápice da transição planetária não seria fácil não seria como dizia nossa querida doutora Marlene Nobre com ar condicionado não é e ele prossegue dizendo Emmanuel afirma que a terra será um mundo regenerado por volta de 2057 porque Chico não disse 2060 ou 2050 está claro aí que ele quis referenciar os 200 anos da revelação espírita uma vez que o livro dos espíritos veio a lume no dia 18 de abril de 1857 e uma vez que Allan Kardec como referiu Marco Paulo disse na Gênese que a transição planetária começara 100 anos antes então o período de transição planetária global durará 300 anos 100 anos de Allan Kardec 200 anos depois de Allan Kardec depois do livro dos espíritos chegamos então ao ano 2057 mas para chegarmos lá como um mundo regenerado Chico diz mas antes disto diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo poucos acordarão mas muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo tentando acordar as consciências que dormem e terminando ele diz Emmanuel nos diz que de uma forma ou de outra todos nós espíritos vinculados à terra guardamos em nosso íntimo a noção dos finais dos tempos vejam bem não é fim do mundo é fim de um tempo é fim do tempo de expiações e de provas mas é ao mesmo tempo a aurora de uma nova era a aurora da era da regeneração e Chico conclui dizendo alguns entenderão este processo de forma mais serena outros terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa que faz acordar a consciência e a receita aqui está trabalho e amor com Jesus este é o caminho muito provavelmente serão anos dolorosos que enfrentaremos a seguir mas conforme esclarece o espírito de Emmanuel Deus não permite a dor sem o remédio para o alívio necessário este é portanto o trabalho o trabalho da semeadura que nos cabe a todos o trabalho que todos nós espíritas cristãos e todos nós cristãos de outras denominações religiosas estamos a realizar na terra e até mesmo aqueles não cristãos mas que tem no bem ao próximo no amor ao próximo a sua compreensão a sua tarefa é o investimento espiritual ao qual se referiu Marco Paulo que vem da parte de Deus em favor da humanidade eis porque também precisamos compreender a mensagem do apocalipse a mensagem dada pelo próprio Cristo a seu apóstolo querido João Evangelista que o nosso irmão Marco Paulo também estudou esta obra que contém entrevistas de Chico Xavier no número total de 24 sendo 23 entrevistas e uma carta por ele escrita que contém também das suas fontes primárias a psicografia de Chico Xavier no total de 75 livros estudados livros de psicografia de psicofonia ou também da intuição de Chico Xavier consignada em entrevistas públicas televisivas ou de jornais ou mesmo de livros já publicados e que enfocam o tema da transição planetária que enfocam o tema desse período no qual todos estamos vivendo o seu ápice os espíritos que se manifestaram sobre o tema são em número de 18 mas os principais estão aqui Emmanuel Humberto de Campos Bittencourt Sampaio Castro Alves e Dom Pedro da Alcântara Dom Pedro II do Brasil que assinava por Chico Xavier como Pedro da Alcântara são portanto 18 espíritos comunicantes e vários deles escreveram várias mensagens somente Emmanuel escreveu 104 vezes sobre o assunto e há quem diga que Chico Xavier nunca tratou deste tema Humberto de Campos escreveu 23 mensagens Castro Alves 10 mensagens André Luiz 9 Dom Pedro da Alcântara Dom Pedro II do Brasil 7 Bittencourt Sampaio 6 Augusto dos Anjos 3 o inglês Robert Solti 3 e Maria de São João de Deus mãe de Chico Xavier 1 os demais espíritos escreveram uma mensagem os espíritos de Ana Neri do poeta Cid Franco o espírito de Rui Barbosa o espírito da poetisa baiana Maria Dolores o espírito do poeta Antônio americano do Brasil o espírito do poeta Cornélio Pires o Visconde de Ouro Preto cujo nome era Afonso Celso de Assis Figueiredo uma mensagem irmão Jacó uma mensagem e também um espírito que assinou como enviado de Ismael uma mensagem no total portanto a obra de Marco Paulo vai enfocar 199 citações de fontes diretas da mediunidade de Chico Xavier e 35 do trabalho de Allan Kardec portanto 234 citações dos espíritos superiores que inverteram do mundo superior à terra para o nosso esclarecimento Emmanuel vai começar desde a sua primeira obra de título Emmanuel publicada em 1935 mas a espinha dorsal é a obra a caminho da luz como o próprio Marco Paulo já o disse Humberto de Campos apenas algumas de suas principais obras Brasil coração do mundo pátria do evangelho crônicas de alentúmulo cartas e crônicas e pontos e contos o espírito de Bittencourt Sampaio está lá na obra Palavras Sublimes e o Visconde Douro Preto está na obra Cartas do Alto terminando convido-vos a conhecer a estudar a estabelecer em grupos de estudo desta obra que a editora Verdade e Luz lança hoje aqui em Lisboa do nosso irmão Marco Paulo Apocalipse segundo o Espiritismo sem dúvida alguma que depois de estudar esta obra estaremos mais conscientes da tarefa inequívoca revelatória de presciência superior da mediunidade de Chico Xavier a nos iluminar a todos os entendimentos e os sentimentos para a nossa missão terrestre para a nossa época atual de renovação de nossos sentimentos para o Cristo de efetivação da mensagem de Jesus às nossas próprias vidas na nossa vida cotidiana no nosso trabalho em família no nosso trabalho profissional no nosso trabalho com o próximo nas casas espiritas neste momento especialíssimo em que vivemos o ápice da transição planetária é o momento único talvez a nossa última oportunidade de continuarmos aqui na terra porque a terra será sim o mundo regenerado de amanhã mas Jesus nos advertiu no sermão da montanha bem-aventurados sois vós os mansos e os pacíficos porque herdarão a terra que ele nos ajude nesse compromisso de realizar essa mansidão e esta paz em nossas próprias vidas muito obrigado